Face tá aqui, opa, agora tá tudo beleza. Oi, Everton, bom dia! Tudo bem com você, meu amigo? Que coisa boa! Tudo bem, Dodô, Dedé, minha turminha, Nassu Mitter, tá todo mundo tranquilo? Bom dia, mais uma quarta-feira começando e eu chego com bem na hora pra você aí do outro lado da telinha aqui no nosso SBT Interior. Desde já eu quero te agradecer pela audiência e te convidar a ficar comigo até às 11h30 da manhã. Se bate papo gostoso, a gente faz ao vivo, né? Isso é muito bom. Vem com a gente porque o programa está recheado de boas histórias. Hoje é 13 de setembro. Que manhã gostosa, né? Bastante quente, gente, bastante quente. E quem está aí pelas ruas ou trabalhando debaixo desse sol não tem como. Sente bastante os reflexos desse calorão todo. Por isso é importante se proteger. E olha que o verão nem chegou, hein? Então antes de sair de casa, passe um protetor solar, coloque aí um bonezinho, roupas leves, óculos escuros, pra não colocar a saúde em risco. Tá combinado? Você vê como é que é o nosso programa. A gente sempre está dando conselhos bons pra você. E olha só, você que acompanha a gente sabe que nós estamos no Setembro Verde. É o mês dedicado à inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E ao longo desse mês, a gente vem mostrando aqui no programa exemplos de superação e projetos que ajudam a melhorar o dia a dia dessas pessoas. E hoje não vai ser diferente, viu? Só que antes eu quero te fazer uma pergunta. Hum, você já parou pra pensar como uma pessoa que tem apenas um pé, ela faz pra comprar sapato? Claro, você deve estar falando, ué, Hernandes, é só ir na loja. Isso, é só ir à loja. Mas o que a gente nunca parou pra imaginar é que hoje, em nenhum lugar, a pessoa consegue levar pra casa apenas um pé de calçado. Sempre opa, não é assim? Ou seja, elas acabam pagando por uma coisa que, na verdade, não vão poder usar. Né? Só que a gente descobriu que existe esse trabalho aí, que nós estamos vendo agora, mostrar umas imagens, que é desenvolvido pelo Sindicato Calçadista de Berigui. É o projeto IMPAR. Ele ajuda pessoas do Brasil inteiro que tem apenas um pé, com a doação de calçados. E esse trabalho só deu certo graças à parceria com diversas empresas do ramo. Uma prova de que a solidariedade, ela ganha força pra trazer qualidade de vida a quem mais precisa. E olha só, por incrível que pareça, hoje os estoques estão lotados e espera, a espera de pessoas que queiram receber doação. Então fique por aí, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer melhor como funciona tudo isso. Eu sei que, de repente, você está aí em casa falando, olha, Andando, mas nunca tinha pensado nisso, nunca pensei. Esse projeto, ele foi inspirado em BH, sabia? Foi inspirado lá. E eu quero, daqui a pouquinho, trazer mais detalhes sobre isso aqui. Tá bom? E agora eu quero dizer que a gente pode sim conversar pela internet. Ah, você não sabe como? Eu te conto, então, é só mandar uma mensagem aqui pro nosso Zap do bem, que eu estou ajeitando tudo aqui. Basta adicionar o nosso número 18997307493. Isso aí que está aparecendo na sua tela. Aí você envia a sua mensagem. Pode escrever dizendo o seu nome e qual é a sua cidade. Que eu te mando um alô aqui ao vivo, tá? Você também pode comentar as nossas reportagens lá na nossa página do Facebook. E, claro, se estiver trabalhando, sem uma TV por perto, é só correr lá pro nosso portal de notícias, SBT Interior. Clique no link pra assistir a gente aqui. E você já sabe também que pode mandar um vídeo pra gente contando o que você faz pra deixar o seu dia ainda melhor. Olha, eu gosto disso, ou daquilo, pro meu dia ficar melhor. Aí é com você. Pega o seu celular, grave um vídeo curtinho falando o seu nome, de qual cidade, e contando pra gente o que você gosta de fazer pra melhorar ainda mais o seu dia. Depois disso, é só mandar pra gente que eu vou mostrar aqui no nosso programa ao vivo. E eu já quero saber, então, o que é que o nosso telespectador virtual está falando. Deixa eu dar uma zapiada por aqui. Vou no WhatsApp do bem. O WhatsApp do bem aqui, olha. Deixa eu ver. Jardim Atlântico. Alô, Ademir Pereira. Está vendo o programa. Muito obrigado, viu, Ademir? Quem mais que está vendo aqui? Ana Carolina, de São José do Guilpreto. Muito obrigado, Ana, do bairro Colorado. A Regina é da cidade de Valentim Gentil. O Igor. O Igor é de Núbia. Está vendo o programa também da gente. Muito obrigado. Oi, manda um alô aqui pra mim. E mando, pra quem? Pra quem? Deixa eu ver quem é. Manda um alô pro povo do assentamento Hugo Silveira Herédia. Alô, gente. Que bom. Um abraço pra vocês. Isso no Whats. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais das pessoas que estão no Face junto com a gente na abertura do nosso programa. Mas logo na abertura eu quero falar. Você viu como é que está a Birigui? Ah, agora está completa, né? Tem um hiper completo. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui. O Super Bufato. O maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Bufato, com diversos produtos e serviços pra facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras você concorre a quatro Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. Conheça o Bufato Birigui. Um hiper completo. Está chegando o novo hipermercado de Birigui. O maior e o melhor centro de compras da cidade. Com estacionamento, açougue, adega, eletro e tudo o que você precisa. São muitas ofertas de inauguração e mais de 50 mil itens. E tem ainda o Alameda Mufato com um mix de lojas completo pra fazer a diferença na sua vida. Com muito mais praticidade e economia. Mufato Birigui. Um hiper completo. É isso aí, gente. Na Rua Bandeirante 711, Mufato faz bem feito. E agora sim chegou a hora da gente conhecer o projeto Ímpar que ajuda as pessoas que têm apenas um pé com doação de calçados. Um trabalho que é desenvolvido pelas fábricas de Birigui que encontraram uma forma bem legal pra evitar que os sapatos que são usados de amostra em showrooms e feiras sejam descartados. Essa iniciativa tem ajudado muita gente por esse Brasilzão afora. O resultado é surpreendente. Vamos juntos? Vamos ver a matéria. Roda! Meu nome é Edilson Béssimo das Neves. Tenho 42 anos. Olá, meu nome é Gregório. Gregório Maior Lopes. Meu nome é Jaqueline. Eu tenho 26 anos. Meu nome é Janaína. Tenho 30 anos. Nenhuma dessas pessoas se conhecem mas todas têm, sim, algo em comum a falta de um membro inferior é que por algum motivo elas nasceram ou perderam acidentalmente um pé e só mesmo quem vive essa realidade sabe bem o quanto é difícil comprar um calçado. Quando a gente vai numa loja a gente compra sapatos, né? Vem dois, o par e acaba jogando o outro fora. Como eu sou deficiente eu preciso de um calçado bom é muito difícil ter um calçado bom porque é muito difícil ser acessível a ele pelo custo. Esses depoimentos fazem parte de um vídeo institucional do Projeto Ímpar que ajuda pessoas que têm apenas um pé com a doação de calçados. O programa existe há cerca de um ano e é desenvolvido pelo Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui e a inspiração veio de longe. Vendo uma matéria de uma pessoa, da senhora Hélida de Belo Horizonte onde ela encontrou alguns pés de calçados e ela começou a encaminhar esses pés de calçados para algumas pessoas que usavam ou precisavam apenas de um pé a gente realmente se inspirou nela porque no processo de produção às vezes um pé de calçado surge um defeito acontece um defeito no processo de produção e esse sapato não pode ir para frente ele não pode ir para as lojas para o consumidor então praticamente é um produto rejeitado no sentido de defeito. O pé, o outro pé, está perfeito com excelente qualidade então o que acontece? A gente perde na verdade o par tanto o pé com o defeito quanto o pé que está com excelente qualidade então nós não tínhamos destino esse sapato, esse par de calçado normalmente era encaminhado para aterro sanitário ou até mesmo para o lixo O projeto só dá certo graças à parceria com diversas empresas do ramo calçadista é a solidariedade ganhando força para trazer qualidade de vida a quem mais necessita Seu Samir não pensou duas vezes assim que soube dessa ação quis logo participar Dono de uma fábrica de calçados infantis ele já fez várias doações O sentimento é de contribuição estamos aqui para servir ninguém porque qualquer deficiência é diferente da gente são absolutamente iguais e nós temos que nos esforçar para sempre fazê-los cada vez mais iguais sem nenhuma diferença no seu dia a dia, no seu bem estar esse é o papel nosso enquanto população enquanto aquele que produz e tenta servir uma comunidade e mais do que isso alguém que se aproveita dessa comunidade porque vende os seus produtos obtém o seu lucro retornar para a sociedade aquilo que ela necessita nos mais variados campos esse é o que nós encontramos atender aos unípedes Essa corrente do bem deu tão certo que hoje os estoques estão lotados à espera de pessoas que necessitam de doações É um projeto que nasceu pequeno ele foi se encorpando foi crescendo e a gente fica muito feliz de ver o projeto andando nessa proporção Claro que a gente quer levar os calçados para as crianças a gente quer dar o melhor do nosso polo para calçar as crianças mas quando a gente percebe que tem um espaço para poder ajudar alguém que tanto precisa isso realmente conforta o nosso coração e faz com que a gente fique muito, muito orgulhoso desse projeto E para participar é bem fácil, viu? Aquelas pessoas que precisam receber o produto entra no site faz o cadastro nós vamos estar atendendo essa pessoa fazendo contato com essa pessoa e já redirecionando ou direcionando o produto que ela precisa na numeração no modelo na cor que está disponível para doação Olha, muitos deficientes assim como eu e vários outros que não só praticam atletismo mas também no dia a dia que só usam uma prótese eles vão achar bem interessante como eu achei você vai desgastar muito rápido o sapato se você ficar usando você vai usar um sapato você vai desgastar um aí nesse outro que você comprou você pode estar doando para outra pessoa então nesse sistema que vocês fizeram eu achei muito interessante Muito legal, né gente? Muito bom mesmo só para dizer que as empresas de Birigui fazem as doações e esse projeto ele é coordenado pelo SINB que é o Sindicato das Indústrias do Calçado Investuário de Birigui então parabéns aí a essa iniciativa ao nosso querido Carlinhos Mestriné parabéns Carlinhos a você ao Samir Nakad a toda essa turma viu? aplausos porque realmente a gente tem que aplaudir pessoas que fazem a diferença e vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas de muitas pessoas bom e como a gente viu na reportagem a inspiração desse projeto veio lá de BH é e a gente foi atrás então da Elida Rodrigues olha o nome Elida Rodrigues olha o anjo da guarda que foi quem encontrou alguns sapatos jogados no lixo e aí ela teve a iniciativa teve a ideia assim ela falou ai eu vou pegar e vou doar para as pessoas que tem apenas um pé e aí serviu de inspiração para os fabricantes e calçados de Birigui veja que coisa lá em Belo Horizonte aqui em Birigui nossa gente a gente tem que pensar nessa sincronia como é que pode né mas aconteceu veja agora o que ela nos falou algum tempo atrás eu fui visitar uma amiga e chegando lá encontrei uma caixa de sapatos novos que estavam esperando ali o lixeiro passar e eu perguntei porque aquela caixa estava ali e tudo e ela me disse que era de uma representação que havia fechado e que eles sempre jogavam no lixo falei não isso não pode ir para o lixo não imediatamente peguei aquela caixa aguardei até mesmo sem saber o que fazer falei não nós vamos arrumar um destino para esses sapatos e vim embora com a caixa para casa chegando aqui tirei a caixa e comecei a colocar pé por pé na minha sala e vi que era muito mais do que eu imaginava de sapatos novos com apenas um pé fiquei sem saber realmente o que fazer e de repente tive uma ideia olha se eu só tenho então um pé de sapato eu preciso doar para pessoas que tenham apenas uma perna e foi quando eu coloquei na internet facebook whatsapp e de manhã eu estava assim com muitas ligações muitas pessoas ligando querendo saber querendo receber os sapatos e aí começou esse trabalho de doação e Elida que coisa hein olha só que bela iniciativa são pessoas assim que fazem que o nosso mundo fique cada dia melhor nós temos que torcer sempre para isso que ele melhore melhore com pessoas que tenham iniciativas como essa e para participar do projeto ímpar então é só acessar o site www.projetoimpar.com.br www.projetoimpar.com.br aí você vai lá e pode clicar na opção desejada se você quer doar ou se você quer adquirir e seguir as instruções hoje existem mais de mil e quinhentos sapatos eu vou repetir mil e quinhentos sapatos disponíveis para doação ok se você está precisando se você tem o caso aí na sua casa é só entrar tá bom é só entrar agora eu tenho um recado especial para você inovar sempre em cada empreendimento que realiza há 20 anos este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes a Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão transparência qualidade e respeito aos seus colaboradores fornecedores e clientes desde a sua fundação quando executava obras e terceiros até hoje com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária urbanismo e shopping centers são mais de 80 obras empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo e para os próximos anos a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos com o mesmo compromisso de inovação alto grau de qualidade sustentabilidade e satisfação do cliente Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza a hora certa califa você que é um grande São Paulino o São Paulo vai sair dessa fique tranquilo 11 horas e 17 minutos agora estou olhando na tela 11 e 17 daqui a pouco a gente continua falando do projeto ímpar eu sei que você está gostando muito e eu te mostro que tem gente aqui da nossa região que já foi beneficiada por esse trabalho tá atitude simples que tem ajudado a melhorar a vida de muita gente só que antes da gente ir para o intervalo nós vamos acompanhar então os vídeos que os nossos telespectadores mandaram pelo Zap do Bem contando o que fazem para o dia ficar ainda melhor dá uma olhada no que o Diego falou vamos lá Diego eu sou o Diego igual de pescar e sou corinthian tá vendo isso aí faz o dia dele melhorar ele é corinthiano tá aí no top da tabela tá bacana tá bacana ele tá todo feliz e gosta de pescar olha só o vídeo que a Karina mandou pra gente olha aí vamos ver olha só ela mora na zona rural de Guararapes e falou que o dia dela fica bem melhor quando ela está ao lado do seu bichinho de estimação olha só a Aruna Aruna essa porquinha aí valeu Karina linda olha que momento gostoso aí ela falou melhora a minha vida e agora quem conta pra gente o que é que melhora a vida dele no dia a dia é o Alessandro de Aracatuba vamos ver Alessandro eu sou o Alessandro aqui de Aracatuba uma coisa que me alegra logo de manhã é você chegar e pegar seu companheiro seu amigão aqui ó o Luke o Luke olha aqui ó ó e pra gente dar aquela volta ele já fica todo feliz hein te dá um monte de carinho e não tem nada que se paga isso sabe esse é amigo esse é parceiro olha ele aí ó meu amigo Luke beleza Alessandro que coisa boa eu tô esperando o seu vídeo manda pra cá o que é que te faz ficar melhor no seu dia a dia aquilo que você de repente levantou né escova os dentes vai lá toma o teu café sai pro trabalho mas aquilo que te deixa feliz mande pra gente grave e mande pra cá que a gente mostra tá bom vamos pro intervalinho comercial agora e eu volto já já pois é gente 11 horas e 24 minutos agora 11 e 24 a gente a gente continua falando do projeto IMPA e no começo do programa você viu que a iniciativa é da Hélida Rodrigues que é de Belo Horizonte e ela que inspirou o sindicato calçadista de Birigui também a ajudar pessoas a como apenas um pé com doações de calçados então vamos conhecer agora a história da Patrícia de Carvalho que ela entrou no site se cadastrou e já foi beneficiada vamos lá de um lado a solidariedade e do outro a gratidão nós estamos agora na casa da Patrícia que já conseguiu diversos calçados por meio do projeto IMPA um trabalho que também ajuda no resgate da autoestima quem vê Patrícia hoje assim nem consegue imaginar o que ela passou a dona de casa sofreu um acidente ao cair da bicicleta há seis anos e acabou tendo a perna amputada estava saindo do serviço era um domingo à tarde e conforme eu montei na bicicleta na primeira pedalada eu desequilibrei e aí eu caí firmando a perna esquerda aí foi quando deu fratura exposta e rompimento da veia artéria então aí por causa disso teve várias complicações depois de um mês mês e 15 dias internada veio a amputação de lá pra cá comprar sapatos se tornou uma tarefa não tão fácil assim não comprei nenhum eu ia usando assim os da minha filha né e os meus alguns ainda dava pra mim usar também os que eu tinha né mas alguns eram de salto outros e também eu fui ganhando muito peso eu perdi bastante também sapato mas depois que conheceu o projeto ímpar tudo mudou eu fiz a noite mesmo o cadastro eu escolhi que lá a gente escolhe os sapatos que quer os que tem que tem disposição no número da gente e no outro dia tarde chegou você pediu quantos calçados? eu pedi dois dois pés e chegaram quantos? chegaram três veio um de brinde o modo de pensar da dona de casa de 43 anos de idade até mudou além disso trouxe mais disposição pra ela hoje faz questão de cuidar de tudo dentro de casa cuido da alimentação cuido da roupa ainda tem tempo de passear um pouco é se vem me buscar eu morro e gosta de passear adoro gosto muito com orgulho Patrícia mostra os calçados novos cada um será destinado a uma ocasião diferente vaidosa e sempre sorridente ela deixa a lição de que nada pode impedir a felicidade você tá no mundo não tá? você tem que seguir você tem que viver então a gente tem que tentar procurar o melhor né? porque ficar se lamentando não adianta eu não vou dizer que eu não passei por esse processo passei passei por esse processo de não querer nada de não querer sair da cama de não querer ir pra lugar nenhum mas só passei ficou lá atrás isso aí autoestima né Patrícia um beijo minha querida que bom e se você desconhece alguma pessoa que esteja precisando gente é no Brasil inteiro é só entrar no site tá? só você entra lá no site tá aí na tela e se cadastra se cadastra tá bom? isso mesmo faça isso rapidamente bom deixa eu dar aplausos rapidinho pra Hélida Rodrigues que iniciativa Hélida que iniciativa lindo 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 mesmo bom e agora chegou o momento que sinceramente eu gosto bastante do nosso programa é aquela hora que a gente aprende com facilidade como melhorar a nossa rotina dentro de casa viu mamãe papai todo o pessoal vai de casa hoje a Lebotaro vai mostrar como preparar uma água pra ser usada na hora de passar roupa pra deixar as peças bem mais cheirosas e fáceis pra alisar vamos acompanhar Lê vamos lá hoje a dica do bem é uma água de passar pra você passar roupa nunca mais vai ser a mesma coisa passar roupa na verdade a gente não gosta muito de passar roupa né gente mas é tão perfumada tão gostosa que eu tenho certeza que você vai mudar o seu conceito em relação a passar roupa muito simples de fazer gente vamos lá nós vamos utilizar 700 ml de álcool de cereais coloca no recipiente que depois você pode utilizar só pra preparação de aromas de outros produtos tá bom pessoal não pode tipo assim pegar a leiteira da cozinha tá tem que ser um recipiente próprio pra isso a essência que eu escolhi chama ambience é uma essência cosmética e é um aroma delicioso 50 ml o Hernandes não dá pra sentir o cheiro pela TV mas olha tá muito perfumado aqui viu 50 ml de essência e nós vamos utilizar 250 ml de água mineral gente muito simples a mistura e dá pra você ganhar um dinheirinho aí nós vamos então misturar Lê não coloca cor não coloca corante pessoal como é uma água pra passar roupa então a gente deixa natural tá pra não correr nenhum risco está pronta a nossa água de passar o ideal é a gente colocar em um borrifador então a gente tem aqui um borrifadorzinho de 250 ml gente essa receitinha rende um litro dá pra gente passar muita roupa viu e depois quando você terminar de guardar sua roupa no guarda roupa espirra também no lençol no travesseiro nas cortinas olha que bacana tenho certeza que passar roupa nunca mais será a mesma coisa um beijo grande do meu tamanho pra vocês até a próxima dica do bem legal beijo pra você ler um beijão mesmo gente o horário terminou aqui não tem mais tempo pra nada só pra mandar um beijão fica com Deus até amanhã a gente se vê pela hora para ajudar o irmão verá que o segundo vale um beijão mesmo um beijão mesmo